Atenção Palmeira dos Índios, eu quero ver todo mundo se animar, quem quer se animar aqui diga eu, quem quer a alegria do Senhor no seu coração diga eu, muito bem, não dá pra ser alegre sem ser de Cristo, não dá pra ser alegre sem ter o amor de Jesus, não dá, sem Jesus não dá, vamos cantar? Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, mais uma vez, quero ouvir vocês Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá Os que confiam no Senhor São todos os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como em boca de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Senhor Autoridade Autoridade e poder E o domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus E o Senhor é Rei dos pobres Quero ouvir, não, não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Não, não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá Sem Jesus não dá Pra viver não dá